Estamos começando o CDCast com a CEO de uma das maiores empresas de TI do país, a SAP. Conosco, Adriana Arorio, que vai falar dos planos da companhia e como ela entende o cenário de TIC. Adriana, obrigada pela sua presença. Antes de mais nada, a SAP apresentou resultados muito bons no semestre. A gente percebe pelos números. E o Brasil foi um dos países que mais cresceu no uso do ERP na nuvem. Como é que você explica esse crescimento? Porque havia uma grande desconfiança com relação à nuvem, especialmente para a missão crítica. Essa desconfiança acabou? Olha, Ana, muito bacana estar aqui também. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que temos três grandes motivadores. Um deles é a busca da eficiência. Eu acho que o modelo de cloud, ele vem amadurecendo. Existe melhor entendimento de tudo o que ele permite. Melhor também uma equação financeira por trás dele. E à medida que ele desonera as áreas de TI para o dia a dia, porque é mais operacional, ele também abre espaço para que essas áreas possam inovar mais. O segundo alavanca é justamente a inovação. Porque essa, na verdade, é a grande beleza da nuvem. A única forma que a SAP tem de manter essa inovação do tempo e garantir que os clientes realmente percebam o valor de todo o investimento que a gente faz em pesquisa, desenvolvimento, em novidades, muita inovação. O compromisso da SAP é enorme nesse sentido. E a gente não tem como levar isso para todos os clientes no modelo antigo, no modelo on-premise, onde cada um tinha a sua licença muito customizada, no seu próprio data center. A gente não tinha alcance a tudo isso. A nuvem me permite garantir no tempo todo esse investimento e que os clientes realmente acessem isso, realizem esse valor. E o terceiro que é muito curioso é o da segurança. Porque uma das grandes barreiras no começo dessa jornada era justamente a preocupação com segurança. E hoje os clientes sabem que ninguém investe tanto em segurança quanto os players globais de tecnologia, a SAP sendo um deles. E nós temos parceria com os três principais provedores de infraestrutura do mundo, os Hyperscales, que também investem nas mesmas proporções que a SAP. Então, quando a gente junta players globais de infraestrutura e a SAP, cada um atuando na sua camada, infraestrutura e aplicação, com investimentos que são top mundiais em segurança, isso traz muito conforto para os clientes. Então, acho que o conjunto de eficiência, inovação e segurança tem feito com que os clientes nos procurem mais e mais. Qual é a diferença de uma grande empresa para uma pequena e média empresa? Porque com a nuvem, a SAP mergulhou no mundo das pequenas e médias empresas. Qual é a diferença de demanda de uma grande empresa para uma PM? O que elas querem do ERP na nuvem que se complementa? Em geral, as grandes empresas têm grandes legados. Então, elas têm que encarar um projeto de migração e passar por todo um redesenho de processos, escolhas para trazer eficiência, porque definitivamente a customização é inimiga da escala. Então, essas empresas entendem onde querem chegar, mas o caminho tende a ser mais desafiador. Ao passo que as médias e especialmente as pequenas, elas têm a chance de começar já com o Cloud Mindset, com muito compromisso com o modelo estándar, fazendo escolhas de negócio que tragam essa eficiência no tempo. Então, talvez o caminho tenha um pouquinho menos de impedância para as pequenas e médias. Quer dizer, as pequenas e médias perderam medo de chegar em uma empresa como a SAP, porque perceberam que tem condições de estarem usando um produto da SAP. Sem dúvida. Inclusive, porque hoje a gente tem oferta para os diferentes segmentos, a nuvem nos permite começar pequeno e crescer, modularizar, focar naquilo que é o back-office financeiro e depois crescer com as soluções especialistas. Então, ela traz muita flexibilidade. Portanto, a gente tem conseguido sim chegar em todas essas camadas aí do mercado. E a questão custo? Porque hoje muitas empresas que foram para a nuvem reclamam do custo. Como é que isso reflete nos negócios da SAP? São diferentes ofertas. Quando a gente está falando das pequenas mesmo, a gente tem uma oferta que é a versão do S4, o nosso Cloud RP digital, numa nuvem pública, onde ele é mais compartilhado, portanto, ele tem um custo menor, mas ele traz ali um set de requisitos e funções mais limitado. Portanto, as empresas que conseguem aderir, elas têm uma solução de prateleira pronta para funcionar. Essa oferta a gente chama de Grow with SAP. Já no outro extremo, pensando nas médias e grandes, a gente já tem a nossa oferta Rise with SAP, que também tem o S4 ali dentro, mas já numa nuvem privada, portanto, com muito mais cuidado e aderência às necessidades de uma empresa de média para grande. Nessa combinação de nuvem, a gente vê essa explosão da inteligência artificial. E a SAP abraçou a inteligência artificial. Como é que é essa combinação nuvem, inteligência artificial e pacote de gestão empresarial? Olha, é uma combinação muito poderosa. Primeiro porque o grande insumo da inteligência artificial são os dados. Você precisa dos dados para poder responder com assertividade as perguntas que a inteligência artificial nos permite fazer. Então, a SAP tem um lugar de muito privilégio, porque a gente tem mais de 3 quartos do PIB mundial transacionando nos nossos sistemas e isso é um universo de dados que a gente tem disponível para alimentar a inteligência artificial a serviço do negócio. Essa é a visão da SAP. A gente não acredita na tecnologia por tecnologia. A nossa vocação é gestão de processos de negócios críticos. A gente tem os dados e a tecnologia. Portanto, a nossa visão é que a interação com o ERP seja da forma que a gente tem com os nossos aplicativos pessoais. Que realmente o usuário possa conversar com o ERP. Ao invés de linhas de comando e números relatórios, ele possa simplesmente perguntar para o ERP e ter as respostas. Hoje, a gente tem o lançamento da Joule, que é a nossa inteligência artificial do ERP, prevista para sair em português agora no segundo semestre de 2024. E o que ela vai trazer de diferencial? Ela vai trazer essa interface, essa interação em linguagem natural, o que de partida a gente entende que já traz um ganho de produtividade, porque é muito mais simples. A gente também tem a visão de que 80% das principais transações que são realizadas no sistema de gestão estejam cobertas pela Joule. Qual? Então, a gente tem uma expectativa de ganho de produtividade e eficiência na casa de 20% só com habilitar isso. E, obviamente, isso pode ser potencializado. E, de novo, falando em comunhão, a SAP apostou muito na sustentabilidade. Foi uma das primeiras empresas a abraçar a sustentabilidade. E também falam em sustentabilidade com inteligência artificial. Você acha que essa jornada está indo incipiente, não no caso da SAP, que tem várias ações, mas é uma jornada indo incipiente ou as empresas já colocaram a sustentabilidade dentro do seu modelo de negócio? A sustentabilidade já está no ERP? Olha, a sustentabilidade continua sendo uma agenda muito estratégica e crítica para as empresas. Mas, como você usou a palavra jornada, eu gosto bastante também, Ana, porque eu acho que talvez, como começamos antes, estejamos alguns passos aí para frente, mas ainda tem muito espaço para tirar a intenção do papel e concretizar em ação. O que as duas coisas têm em comum, a gente volta nos dados, porque para você fazer gestão, você precisa medir. E a tecnologia te permite isso. Então, sim, a inteligência artificial vai potencializar também a gestão da sustentabilidade. E, assim como o ERP revolucionou o mercado há décadas atrás, trazendo essa visão unificada, integrada da cadeia de valor de uma companhia na contabilidade tradicional, ela pode trazer também agora na contabilidade de carbono. Então, vai ter aí um ganho. Mas é uma jornada, a gente vai estar... Até porque essa questão de carbono, de net zero, você tem as metas, mas as empresas estão aí batalhando ainda para conseguir chegar. E como é que você está enxergando o cenário de 2024? A gente teve o aumento do dólar, a gente tem instabilidade geopolíticas, economicamente geopolíticas. Como é que você está entendendo o mercado de 2024? Olha, aqui para nós, no Brasil, o ano tem sido muito bom. Porque também, em momentos de dificuldade, a tecnologia é uma grande aliada para trazer eficiência para as empresas. O Brasil vem sendo citado constantemente no nosso anúncio de resultado global, que acontece a cada trimestre. Recentemente, novamente, fomos citados. Então, para a gente, é um sinal da importância que nós temos aqui para a operação da SAP no mundo. A gente continua recebendo investimento para o nosso laboratório em São Leopoldo, que é um dos 20 do mundo. Uma operação crescente, que tem contribuído com todas essas jornadas que a gente está falando aqui. Então, a gente está muito animado. Em 2024, a gente tem alguns segmentos do mercado se despontando e se destacando muito. Quais são esses? O agronegócio, recentemente, tem sido a nossa grande estrela, tanto do ponto de vista de novos projetos, como de clientes entrando em produção. Clientes que começaram essa jornada conosco há menos de um ano e já estão tendo o benefício de um RP ágil na nuvem padrão funcionando. E aí, eles precisam. O agro funciona quando tem conectividade? Ou não precisa? Assim, a conectividade no campo, ela é importante para toda a questão de dados, de drones, de IoT. Mas a gestão contábil financeira do becofice do agro, ela é muito possível na nuvem e a gente tem muitos casos. Inclusive, no SAP NAL, a gente vai ter grandes nomes do agro no palco contando essas histórias. Quando a gente fala dessa possibilidade de 2024, de negócios, os projetos estão acontecendo no ritmo que se esperava. Porque se fala muito que o Brasil vive um momento de evoluir a sua base de TI. As empresas estão precisando atualizar suas áreas de TI. como é que você está percebendo? Os negócios estão acontecendo? No tempo esperado? Ou está demorando mais tempo? Tudo depende do ponto de partida de cada empresa. Mas a gente percebe claramente que o tema da reforma tributária é um acelerador também dessa migração, porque muitas empresas não querem esperar alguns anos para terminar de resolver essa questão. E nós temos o compromisso público de que no S4 estaremos compliant com a nova legislação. Então, isso é um grande habilitador para os clientes saírem da versão antiga e irem para o S4 Cloud. E aí, para a Cloud, porque vai estar atualizado para a reforma, que vai mexer bastante com a economia do país. Isso aí não tem menos... E isso também é válido para a inteligência artificial, porque todo o nosso roadmap, e a gente tem anunciado muitas coisas, incluindo a Joule, ela está disponível para a nossa versão S4 Cloud. Uau! Você falou do SAP, não. O evento está chegando, vai acontecer nos dias 3 e 4 de setembro. O que esperar dessa edição? Ai, Ana, para mim, o SAP Now é a nossa grande festa, né? Todos os anos a gente tem essa tradição. Estamos indo para a 29ª edição, agora em 2024. E o que me deixa mais feliz é que cada vez mais a gente tem os clientes contando essas histórias. Então, não sou eu aqui te falando que a gente tem projetos de sucesso no agro, que são on-time, que são on-budget, e que o cliente já tem o benefício da solução. Você vai ver os clientes do agro contando essa história no palco. E assim, em tantos outros segmentos, em tantas linhas de negócio. Então, é mais uma edição recheada de histórias de clientes, que eu acho que é a parte que eu mais fico feliz e orgulhosa de dividir contigo. E não teria como perguntar, você, numa recente entrevista, você falou que, mais do que ter mulher numa linha de comando, numa questão de justiça social, se associou à inovação e ao negócio. Por quê? Porque, para ser diferente, precisa pensar diferente. Então, pessoas diferentes vão trazer soluções, caminhos, ideias. Isso vale para homem e mulher, isso vale para gerações, isso vale para raça, isso vale para diferentes ângulos, que é como a SAP encara a agenda de diversidade, equidade e inclusão. Ela está diretamente relacionada à nossa capacidade de inovar. Ela é fundamental para que a gente... E a gente tem executado nessa agenda e vem se mantendo relevante nos últimos 50 anos. E como é que você entende? Ainda tem poucas mulheres no comando de empresas de um porte como a SAP no país. Como é que você entende essa jornada para as mulheres chegarem ao comando? Olha, eu sou uma realista otimista, eu acho que sim, a tendência é positiva, a gente tem vários casos, mas a gente ainda tem a maior parte das reuniões predominantemente masculinas, a indústria de tecnologia é muito masculina, a média do Brasil, do mercado geral de tecnologia no Brasil é de uma presença de 13% a 15% de mulheres. Aqui dentro da SAP a gente tem uma situação muito melhor, são uns 40% mulheres aqui no Brasil, mas eu acho que tem muita coisa para fazer. É um grande esforço coletivo, que todos os atores sociais precisam contribuir, a gente está fazendo a nossa parte. Como é que se enxerga o Brasil? Bom, eu sou, de novo, super otimista, estou à frente da operação há quatro anos, são quatro anos de uma jornada de crescimento bem legal, sendo reconhecidos pela nossa matriz e principalmente pelos nossos clientes, que de novo é o que me deixa mais feliz e orgulhosa desse evento. A gente vê o nosso cliente número um no Brasil indo para a nuvem alinhado com a nossa estratégia, a gente vê novas startups, novos unicórnios nascendo conosco já na tecnologia em cloud. Então, acho que isso é o que me deixa mais animada e eu sou super otimista com tudo que a gente tem pela frente. Nesse cenário de inteligência artificial, que o Brasil, a gente acabou de ter o plano brasileiro de inteligência artificial, o Brasil tem alguma chance de despontar nesse cenário? Eu acho que a nossa diversidade cultural, acho que a nossa criatividade, elas são fundamentais. De novo, a gente tem um dos 20 laboratórios da SAP no mundo, onde a gente tem um ambiente super multicultural, pessoas diferentes, diferentes gerações, estamos dentro de um centro universitário, então a gente também está ali conversando com a academia, temos vários programas inclusive de nos aproximar dessa academia para formar novos consultores. Eu acho que a gente tem todos os elementos, a gente é super criativo aqui no Brasil. E aliás, o centro de São Leopoldo viveu, sofreu, como todo o Rio Grande do Sul, o impacto dessa chuva. Qual foi a lição que ficou de todo esse processo lá no sul? Olha, de uma série de coisas que a gente não controla e foco naquilo que a gente sim controla. Então, a SAP botou um plano muito robusto, alinhado com os nossos parceiros, fizemos investimento, cuidamos acima de tudo dos nossos colaboradores e de todo o nosso ecossistema por lá. Felizmente, não tivemos casos graves, mas a gente é muito solidário a tudo o que aconteceu lá e que continua. É um processo de recuperação que vai levar seu tempo. A tecnologia pode ajudar, a gente também fez doação de tecnologia para colaborar e a gente tem projetos muito sérios que estão ajudando ali a comunidade a se reivindicar. Eu vou te pedir para você fazer um convite para as pessoas irem ao SAP NAL. Ah, com toda certeza. Bom, esperamos vocês dia 3 e 4 no Expo Transamérica. A gente preparou uma festa super interessante com muitas histórias de clientes, ao mesmo tempo também muito divertida, a gente também vai ter show, a gente vai ter painel, então seguramente vai ser um belo investimento do seu tempo. Espero vocês lá. e assim a gente encerra mais um CDCast. Até lá!